Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciência dessa semana. E para começarmos a nossa aula de hoje, nós vamos começar fazendo a correção das fichas de atividades que eu passei na semana anterior, tá bom? Então, são as fichas de atividades 2 e 3 que se encontram aí nas páginas 79 até a página 82. Então, vamos lá acompanhar essa correção agora. Olha só, turma, essa primeira questão da página 79, ele pede para que a gente observe com atenção as imagens a seguir, essas duas imagens, a imagem 1 e a imagem 2, não é? E explicar no item A qual imagem representa o movimento da expiração e o que acontece nesse momento. Então, olha só, nós sabemos que no processo de expiração o ar é colocado para fora do organismo. Então, é a imagem 2 que a gente vai selecionar aí, tá? Então, a imagem 2, que acontece o quê? A saída de ar do corpo, tá? Já na letra B, ele pede para a gente enumerar de acordo com a sequência correta. Os locais por onde o ar passa durante a respiração. Então, número 1, por onde é que ele passa? Pelos avelos pulmonares, é o primeiro passo, tá? Depois, ele segue para os bronquíolos, depois ele segue para os bronquios, que é o número 3, tá gente? Em seguida, ele vai para a traqueia, logo em seguida para a laringe, dando sequência pela faringe e sai pelo nariz, tá certo? Confiram se vocês fizeram direitinho. Letra C, qual imagem representa o movimento da inspiração? Então, aqui como nós sabemos, a inspiração vai acontecer na imagem 1, tá? A inspiração. O que acontece nesse processo? Acontece a entrada de ar no corpo humano, né? Letra D, enumere de acordo com a sequência correta, os locais por onde o ar passa durante a inspiração. Agora, o procedimento contrário da inspiração. Então, a gente vai primeiro pelo nariz, não é? O inspira onde entra. Depois, passa pela faringe. Em seguida, pela laringe. Depois, ele segue para a traqueia. Em seguida, para os bronquios. Dando sequência, vai para os bronquíolos. Os bronquíolos. E, por último, nos avelos pulmonares. Na próxima página, tem uma estrutura em que vocês irão identificar o que quer dizer, o que identifica cada uma dessas estruturas. Então, vamos lá. Primeira, nós temos o nariz, não é? Nariz. A laringe. A traqueia. Do lado de cá, nós temos a faringe. O pulmão. O brônquio. E os bronquíolos. Não é? E aqui embaixo, nós temos aqui, ó. Os avelos pulmonares. Na terceira questão, vocês vão responder. Letra A. Qual estrutura apresentada na imagem da atividade anterior é comum assistir gestório e respiratório? Quem é que tem tanto no sistema respiratório quanto no digestório? É a faringe, não é? Letra B. Então, aqui é a faringe, tá na letra A. Letra B. Em qual estrutura são realizadas a entrada e saída do ar? Nariz, né, gente? Onde ocorrem as trocas gasosas? Nos avelos pulmonares. Letra C. Letra D. Quantos pulmões existem no corpo humano? Dois, não é, gente? E como se chama a ramificação da traqueia? Eu vou chamá-la de bronquio. E aí, agora, a gente vai para a próxima fichinha de atividades. Na primeira questão, ele pede para a gente encontrar e pintar no caça-palavra, a seguir os nomes de algumas estruturas que formam o sistema digestório e respiratório. Então, vamos lá. Preste atenção para a gente localizar todos. Então, olha só, gente. Primeiro, eu tenho aqui os brônquios. Tá? Os brônquios. Tenho também a laringe. Tenho os bronquíolos. Tenho os dentes. Tenho também o esôfago. Tenho a faringe. Tenho o pâncreas, que está ao contrário, tá, gente? Aqui, ó. Está pâncreas, está de trás para frente a palavra pâncreas. O estômago, logo aqui embaixo. E tenho também os avelos, tá? E são já horizontais. Os da vertical. Vou escolher aqui outra cozinha para identificar. Os da vertical, eu tenho o fígado, que também está ao contrário aqui, ó. Fígado. Tenho os intestinos. Intestinos. Tenho também, na vertical, o nariz. Tenho a traqueia. E só, tá, gente? São estômago da vertical. Fígado, traqueia, intestinos e nariz. Já na segunda questão, ele pede para que a gente faça uma lista. Lista as estruturas que formam o sistema digestório encontradas na atividade anterior. Depois, escreva ao lado de cada uma das estruturas as funções que ele desempenha. Então, preste atenção, tá? Na sequência aqui. Primeiro, sistema digestório. Eu tenho dentes, a faringe, o esôfago, o estômago e os intestinos. Tá? Então, vamos para a função de cada um. Dentes. A função. Corta, amassa e tritura o alimento. Faringe. Função. Permita a passagem do alimento da boca ao esôfago. 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 Função. Permite a passagem do alimento do esôfago ao estômago. Estômago. Função. Realiza a maior parte... Aliás, realiza a digestão química e física do alimento. Intestinos. Função. Finaliza a digestão e realiza a absorção da água. Aí, vocês destacam aí que no intestino delgado ocorre a maior parte da absorção dos alimentos. E no grosso, ocorre a maior formação e eliminação de fezes. Isso aí são dos sistemas, né? Do sistema digestório. Em seguida, eu tenho o quê? O pâncreas também. A função do pâncreas. Produz o suco pancreático, que auxilia na digestão. E também tem o fígado, que produz a bile, que fica armazenada na vesícula biliar. E quando é necessário, ele libera para o intestino delgado, para também auxiliar na digestão dos alimentos. A terceira e última questão, pede para a gente listar as estruturas que formam o sistema respiratório. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho o nariz, que permite a entrada e saída de ar no ambiente. Depois, eu tenho a faringe, que permite a passagem do ar na cavidade nasal, para a laringe e vice-versa. Eu tenho a laringe, que permite a passagem do ar da faringe, para a traqueia e vice-versa. Eu tenho a traqueia, que permite a passagem do ar da laringe, para os brônquios e vice-versa. Tenho os brônquios, que permite a passagem do ar da traqueia, para os bronquíolos e vice-versa. Tenho também os bronquíolos, que permite a passagem do ar dos brônquios, para os avelos e vice-versa. E por último, eu tenho os avelos, que permitem a troca dos gases respiratórios oxigênio e dióxido de carbono. E aí a gente finaliza essa correção das fichinhas. Então, turminha, agora que nós já finalizamos essa correção das fichinhas de atividade, nós vamos falar no nosso assunto, que é sobre o sistema cardiovascular. Esse conteúdo se encontra no livro de vocês, entre as páginas 147 até a página 146. Então, o que é o sistema cardiovascular? Veja bem, gente, esse é um outro sistema do corpo humano. O sistema cardiovascular, ele é composto basicamente de três organismos. O sangue, o coração e os vasos sanguíneos. Então, o que é o sangue, gente? O sangue é aquela parte líquida de cor vermelha que se encontra no nosso corpo humano, não é assim? Então, olha só, ele é formado de três partes. O plasma, que é a parte líquida, certo? Nós temos as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue, quando, por exemplo, acontece algum ferimento que faz com que o sangue pare. Então, isso se chama coagulação. Quem é responsável por realizar esse processo? As plaquetas, certo? E também no sangue, nós encontramos células que se chamam de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são responsáveis pela defesa do organismo contra corpos estranhos, protegendo o ser humano de doenças. Esses são os glóbulos brancos. Já os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transforme de gases em todo o corpo. Então, vamos observar essa primeira imagem da página 149, esse esquema aqui, para a gente entender melhor. Então, vamos lá. Então, gente, o que acontece primeiro? O gás oxigênio é inspirado pelo nariz, não é? Quando ele chega lá, acontece esse procedimento aqui. Aqui é a estrutura do nariz, tá? Então, o gás entra pelo nariz. E o que acontece logo em seguida? O gás, quando ele é inspirado, ele percorre um longo trajeto até chegar aos avelos pulmonares. Lá, esse gás atravessa as paredes dos vasos sanguíneos e se liga aos glóbulos vermelhos. Então, em seguida, quando ele chega lá no glóbulo vermelho, se eu quiser mostrar essa estrutura aqui, eles levam o gás oxigênio até as células de órgãos e dos tecidos. E nessas células que estão em estrutura aqui do lado, vocês observam com mais clareza depois, tá? O que é que acontece? Quando o glóbulo vermelho deixa o gás oxigênio nas células, nessa estrutura aqui, na estrutura 4, ele deixando aqui dentro das células, tá vendo? O dióxido de carbono apresenta neles, se liga a ele. Então, o dióxido de carbono que está neles vai se ligando, tá vendo? E em seguida, passa aí para o ponto 6, vamos lá. E aí, o gás dióxido de carbono, ele é levado pelo glóbulo vermelho até os alvéolos. Para fazer o caminho em direção ao exterior do corpo. E aí, ele vai saindo, tá vendo? É aqui onde acontece a troca gasosa. Ele entra, passa por todo esse processo para depois sair. E por fim, lá no passo 7, a gente pode observar que ele vem dizendo que o dióxido de carbono é eliminado do corpo pela expiração. Então, gente, na próxima página, 150, tem uma atividade de olho no local que vocês vão realizar. Talvez alguns saibam, outros não. Por exemplo, qual o seu tipo sanguíneo. Então, se não souber, não tem problema de não responder, tá? Se você já realizou exames com base nas informações obtidas no seu sangue. E essa outra parte aí, vocês vão pesquisar o que é normal, né? Na situação das plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Então, vem essa contagem nos exames que a gente faz, né? No dia a dia, exames de sangue. Quem já fez exames de sangue aí? Eu acredito que boa parte de vocês já tenham feito esse tipo de exame, né? Então, pra essa aqui, a contagem de plaquetas, glóbulos vermelhos e brancos, vocês realizam pesquisas se for necessário. E a primeira e a segunda, vocês perguntam aos pais de vocês, tá bom? Responsáveis. Vamos agora falar sobre o coração. Isso mesmo. É outra parte lá que compõe o sistema cardiovascular. Então, o que é o coração? O coração, gente, ele fica aqui em uma posição, tá? Muitas vezes a gente diz que ele fica do lado direito do nosso corpo, do lado esquerdo, mas não é tão bem assim no lado esquerdo. Na verdade, o nosso coração fica bem no meio, só que a parte de lá fica virada pro lado esquerdo, tá certo? Então, por isso que a gente sente ele aqui, tá bom? Então, ele faz parte do sistema cardiovascular. Então, o que é que ele traz de informação sobre o coração aí? E aí, pelo que o coração é responsável, gente? Ele é responsável por bombear o sangue para o pulmão e outras partes do corpo humano. Então, ele funciona como uma bomba que mexe com o sangue, faz com que a circulação sanguínea aconteça. Então, nós sabemos que o sangue, ele entra e sai do corpo humano, não é? Entra e sai do coração. Por meio de quem? Dos vasos sanguíneos, não é? E aí, mais na frente, ele vem falando de dois tipos de movimento que o coração realiza. Que é o relaxamento. E o outro movimento se chama contração. Então, entre esses dois movimentos aí, faz com que o sangue seja enviado para outro local, ou que pode ser para o próprio coração ou outras partes do corpo, tá? Então, esse movimento aqui de relaxamento e contração, faz com que o coração seja conhecido como uma bomba. Então, vamos conhecer as partes que compõem o coração. Olha só. Se a gente fizer um corte no meio do coração, nós observamos quatro partes principais. Observem aí, Samagia, que vocês têm na página 150. Olha só. Nós temos os átrios, átrio, essa cavidade daqui, e essa outra aqui do outro lado, são os átrios direito e átrio esquerdo, tá? E nós temos aqui embaixo outras cavidades, essa e essa aqui, que se chama de ventrículos. Então, nós temos os átrios direito e esquerdo, e nós temos os ventrículos direito e esquerdo, tá bom? Então, outra parte que compõe também o sistema cardiovascular, são os vasos sanguíneos. Então, vamos conhecer as partes, os tipos de vasos sanguíneos que a gente tem. Observem essa imagem aí da página 151. Vamos lá? Então, olha só, gente. De acordo com essa imagem aí, há basicamente cinco tipos principais de vasos sanguíneos. As veias, as vênulas, os capilares, as ateríolas e as artérias. Então, vamos entender o que quer dizer cada uma delas, tá? Olha só. As veias. Vamos primeiro para as veias aqui. Então, nessa parte onde existem as veias, tá? Eles conduzem o sangue do corpo de volta ao coração. E eles se dividem em partes menores, chamadas de vênulas, que são essas partes aqui que eles subdividem, você tá vendo? Então, eles se dividem em vasos mais finos ainda, que são chamados capilares. Então, as vênulas se dividem em vasos menores ainda, que são chamados de capilares. É nos capilares que ocorrem as trocas gasosas entre as células e o sangue. E aí, então, os capilares se unem aqui, ó, a união deles, para formar os vasos chamados de arteríolas, que são essas partes aqui vermelhas, tá? Os capilares se unem depois que formam as arteríolas, que se unem para formar as artérias. Então, uma vai se unindo à outra e formando cada uma dessas sequências aqui, tá? E o que é que são as artérias? As artérias, eles são os vasos com paredes mais espessas do que as veias, por exemplo. Porque é por meio delas que o sangue sai sob alta pressão do coração. Então, por isso que ela tem uma espessura maior das suas paredes do que a veia. Então, gente, ele vem dizendo um pouco mais adiante que o sangue, enquanto circula pelo corpo, ele exerce pressão na parede das artérias de diferentes formas. Então, essas diferenças, elas são chamadas de pressão arterial. Então, para entendermos um pouquinho mais sobre isso, vamos realizar esse experimento da página 152. Para realizar esse procedimento, esse experimento, na verdade, nós vamos precisar de uma batata inglesa crua. Ela foi cortada ao meio, tá? Com essa batata aqui e foi tirada a parte interna dentro dela. Em seguida, uma delas a gente vai preencher com sal. Então, o sal, ele vai ser colocado aqui dentro dessa batata. Vai ser totalmente preenchido com sal. Em seguida, quando ela for preenchida assim, dessa forma, nós vamos colocar em dois recipientes diferentes. Então, o primeiro recipiente vai ficar a batata com sal dentro, certo? E no outro recipiente vai ficar a batata sem nada. E em seguida, nós vamos colocar água na parte de fora. Então, acompanhe. Então, é importante a gente destacar que a gente colocou a mesma quantidade de água nos dois copinhos. Então, a gente vai aguardar um pouquinho e vai ver o que acontece para, então, responder essa atividade da letra A e letra B, tá bom? Então, vamos aguardar. Então, gente, após esperar um pouquinho, nós observamos aí. Vocês já aproveitam para responder a letra A da primeira questão, tá? É outra questão, na verdade. Letra A e letra B. Então, o que foi que aconteceu? Observem aqui esses copinhos, olha só. Essa é a batata que estava com sal dentro. E essa outra é a batata que estava sem nada no miolo dela. Então, a gente observou aqui que a quantidade de água, o nível de água, diminuiu nesse copinho onde o sal estava dentro da batata. Por que isso aconteceu? Porque o sal absorveu parte da água que estava fora do vasilhame. E aí, na letra B, ele vai perguntar, olha só. Como o experimento pode ajudar a explicar o aumento da pressão arterial devido ao consumo de sódio? E aí? Então, aí, gente, a gente pode observar nesse copinho aqui, olha só. Quando as pessoas ingerem muito sal, a quantidade de água é absorvida para dentro das artérias. Então, a água, como tem muito sal, a água absorve, entra mais nas artérias e aí causa essa pressão, essa maior pressão arterial. Tá certo? Vamos agora realizar essa atividade da página 153. Para a realização dessa atividade, vocês vão pausar essa videoaula, tentam fazer sozinhas e em seguida vocês dão play e conferem as respostas. Tá bom? Então, vamos lá. E aí, turminha, realizar a atividade, vamos agora para a correção. Então, vamos lá. Na primeira questão, ele pergunta quais são as estruturas que compõem o sistema cardiovascular. Então, nós estudamos que é o sangue, o coração e os vasos sanguíneos, não é isso? Segunda questão, vocês vão associar aí a função de cada uma das partes que compõem o sangue. Então, vamos lá. Os glóbulos brancos, primeiro, né? Primeira afirmação, auxiliam na coagulação sanguínea. Quem é que auxilia? As plaquetas, não é? Fazem o transporte de gases no organismo, os glóbulos vermelhos, tá certo? E defendem o organismo contra corpos causadores de doenças. Eu tenho os glóbulos brancos, tá certo? Aí, ele traz uma estrutura do coração e pede para que vocês identifiquem onde fica cada uma dessas partes. Então, primeiro, na parte superior, eu tenho os átrios, direita e esquerda, e tenho os ventrículos, não é assim? E na quarta questão, ele pergunta qual é o caminho que o sangue percorre na pequena circulação e na grande circulação. Então, na pequena circulação, como é que acontece? Sai do coração e vai para o pulmão e do pulmão para o coração. O sangue percorre esse caminho. Já na grande circulação, o sangue sai do coração para as demais partes do corpo e retorna das demais partes do corpo, novamente, para o coração, tá bom? E aí, a gente finaliza essa atividade. Não esqueçam de conferir a atividade da ficha que está lá na agenda, tá certo? Então, aí vai ser a fichinha das páginas 83 e 84. Então, façam e na próxima aula a gente faz a correção, tá bom? Um grande beijo, turma, e até a nossa próxima aula. Um grande beijo, turma, e até a nossa aula.